Nossa, mano, eu coloquei o app também aqui, velho. Gaguleta, vamos lá, hein? Caindo antes que o bot e antes que o chat, velho. Não dá, pô. Não, mas a realidade é que é isso aí, velho. Não tenho nem o que falar, velho. Relaxa, tô só. Já abalou ele na próxima guerra. É, já tá abalado, velho. Já tá abalado. Tô escutando um periclão aqui, velho. Aí tá tocando no coração, mano. Tem um exército azul. É eu! É. A-do-vi-o. Cara, vou tentar não querer guerra, velho, no começo do jogo, velho. Tentar não querer guerra, velho. Otletica é sempre a mercador. O Diego Barbosa Falou ali no chat do jogo, ele disse, ó, Se eu cair aqui, é que está chovendo muito em casa. Ah, beleza. Beleza, digão. Altos raios e tudo mais. Quem que é o preto? É o vampiro? Estou aqui ouviu, João. É o vampiro, o vampiro? Eu tenho o vampiro. O vampiro worldview. Ah, eu quero ver o que vai rolar, velho. O Hotlet vai subir, com certeza vai subir girando. Caralho, eu acho que vou dar uma de Gagari, velho. Pra apanhar em muito lugar, velho. Nossa, agora acabou nosso jogo, velho. Beleza. Agora acabou nosso jogo, velho. Ai, vou pensar aqui, velho. Tá tretando. Agora a gente tá afunilado com dois botes. A Letty aqui e o Gargula aqui, tá ligado? Tem que ter paciência, velho. Vai ser um jogo de paciência. Em cima. Que tal? Ó, a Letty já perdemos uma terra pra Letty. Rasgante. Nossa. Nossa. Que? Que? Nossa, velho. Que? Que? A Rainha do 1, mas tem o Ford, pô. Pô, mas aí, qual que foi, Gal? Você ligou a configuração pra Frame Packs do bot? É, mano, o bot joga como todos deveriam jogar, tá ligado? É aulas, né? Aulas. Caraca. Ele custa 2 mil, mano. Lady Letty. Puro, velho. Ó, a gente, até o momento, aí a gente vai receber aquele bonuzinho de 3, né? Ó o chat, tá indo longe demais. É, vamos perder duas pro chat, é isso? Não dá, não dá, não dá. Ó, peraí, o quem tá jogando agora sou eu. Ah. Eu sou o Igor Soares. Ah, tá, tá. O chat é o Diegão de novo, né? Tá. É. Caramba, nem eu sou mais Diego, né? E eu sou Diego que abalo. Pô, vamos perder pro Lauks. Já perder, não é? Sem ver o objetivo. Cara, eu vou tentar fazer um negócio. Cara, meu objetivo agora já transcendeu o jogo, nem olho mais, eu só quero pegar a primeira parte, mano. Primeiro crescimento. É, né? Tô parado aqui. Será que tem a minha viagem? Ah, dessa vez, então... Dessa vez eu tô tranquilasso. É, velho. olha o chat aí, o chat já pegou oceania, velho, é duro eu acho que tá nesse TS nos complica mais do que nos ajuda opa opa é um jeito de não ver ele em lugar mais nenhum do mundo, eu vou fazer a minha parte, eu segurei ora, ora, o chat esqueceu da zica gaulesa né, tá aí o maior poder de todos os exércitos é hora tá aí cara, vamos derrotar o chat em 10 minutos e depois a gente conversa, o que que a gente faz vamos, vamos, vamos é duro é confiar né mano, vamos, vamos dar nele ó, o Gárgula já tirou o Gárgula já tirou o bote da América do Sul quer dizer, o chat da América do Sul, tá ótimo cara, não, o Laos consegue segurar ele ali, Gilevito é, na Alciania se a ONU concordar, eu faço a minha parte faz, Laos, faz pô, não deixa a Oceania de graça o jogo passado, ele foi o primeiro a mamar na América do Sul, lembra? então, mas aí o Wamp vai querer mamar na África enquanto eu coloco os esforços lá mamar na África? é mamar o exército vermelho ali eu tô tranquilo, relaxo a conta é a mesma 3 mais 2 é 2 mais 2 mais 1 caraca, ela tá ela tá embrasante, velho o bote tá embrasante, velho o roxo é é, é a bote é a bote, é a bote é a bote, é a grande leite é a grande leite simplesmente on fire e Gorsito Soares não deixa a Oceania, velho não deixa a Oceania de graça e Gorsito Gorsito e Gorsito, hein faz aquela que você viu eu não fiz nada contra você a gente tava junto ali eu te falei pegou uma cartola não, mas uma cartola você pode pegar pode pegar duas se quiser no vodka olha e foi, ó eita e e eu imaginei isso achei que isso aí ia fortificar e é ganada, mano a melhor defesa, tá ligado é passar o rolo com o pressor caralho, velho a gente tá com quatro terra, velho sou eu, sou eu a gente tá com quatro terra um, dois, três, quatro tá muito amassado, velho é duro, velho humildaço, velho cara, eu vou colocar uma aqui só pra não apanhar vou colocar aqui só pra não apanhar também aqui só pra não apanhar vou colocar aqui pra ter esse 6v1 beleza aí eu passo 3 e 3 e continuo eu fico humilde humilde fica o garoto fica o menino é, ele tem um sonho e esse sonho é o senhor também? não, é o Vermelho e o Aldis é, mas eu sou do chat, né é ah, é porque tá o teu nome é porque tá o teu nome é o Igorzito Soares é o Igo Igo é, velho super grêmio super grêmio difícil aqui, velho legal que aqui no aplicativo até mostra, né os continentes separadinhos né, assim mudou o horário do jogo da Fúria? não sei se o navegador mostrava bonitinho mas aqui tem até umas cordinhas mudou mudou mesmo, hein ah, você se refere ao contorno? Fúria, não mudou nada ah, eu notei também ficou bonitinho, né mudou nada mudou pra meio antes eram as 15 eles mudaram só que mudaram os dois é isso? ah, velho é o que é, rapaziada é o que é era 15 horas agora é meio dia velho pela cartine, né pra vir com a troca caralho a Let bateu aqui nossa, velho caramba ai é isso tem NBA hoje? hoje não tem NBA não agora a gente vai saber se ele quer o CNA mesmo que a Indy ele tem um tem um pra ele bater e na Austrália tem dois é, ó não sei se o objetivo dele é ou se ali é não, velho não, ele não tá é porque ele tá ele inventou ele ele tá fazendo um cerco ele tá fazendo um cerco exatamente tá fazendo um cerco tá difícil pra gente eu tô em mim eu já, todo mundo em mim eu já tenho uma briga dura com o bot tá, é aquele negócio né, velho um, você fica até carta, né aí é duro, mano vai dar um take it easy aí no botlete, eu acho vai dar um take it easy aí velho, trocou não estamos com três terra, velho é, eu tentei fortalecer ainda ele veio e arrebentou sem dó o que é isso, mano o que é isso, mano o Diego F. Gomes o M.S. Teus o Cleberson o D.R.R.E.F.S., o W.Montenegro tamo junto agora o aplicativo falhou pra mim aqui, velho ficou o que? Rodando? eita é o meu também, velho quando deu um ataque ali ele ficou rodando não, o meu nem atacou ele não tá distribuindo foi quatro na Austrália ali mas não era pra ser quatro ali, velho então, eu acho que foi lá sem querer ué, assim, se ele trocou você não trocou carta? não não troquei, velho nossa nossa, aí é, mano é, ela é unidas, né? nossa, velho nossa frustração total é, porque o meu medo era a Letty trocar ali no sul e comer, velho caralho, Igorzito tudo deu errado absolutamente tudo, velho caramba, que azar, velho eu vou é isso, velho novo mundo aqui, tá ligado, velho ficar de boa ficar de boa pra um novo respirar, novos ares Gárgula, tô ali no verde de novo eita aí, acabou deixa esse meu Japãozinho aí, que depois eu cresço lá pra cima mamamo, mamamo pro chat ô Gárgula senão ele vai ganhar de novo bota aí, ó, na Índia e derruba a Sumatra aí, Gárgula não é humilda mesmo, velho Diego mentiroso traidor, velho é, faz um 4v2 aí, Gárgula é honrável, velho é, ele tem um plano que é me matar, velho é, é isso essa é a cara da não, ele não perguntou quem era o exército preto no começo do jogo foi, foi, velho foi, foi, foi foi, foi, vazou, vazou vocês estão completamente enganados eu tento salvar ele deixando o verde subir, velho é duro eu tô colocando ali, eu tô colocando ali também é a realidade que ninguém quer nada com nada, velho ah, sou eu, né, mano, olha o seu tempo não, é, eu acabei de, peraí, desculpa aí pra que eu tô com fome, Gárgula tá com fome, velho mas já preparou alguma coisa pra comer nada, vou ter que ir buscar na cozinha por isso que, né ué, vamp não, eu preciso de uma carta, velho olha só o bote me arrebentando lá em cima agora como é que vai ser doido é, tá, cara tá inviável, velho tabuleiro fechou o tempo aí no tabuleiro, velho é, velho mas é aquele bagulho, rapaz é pra fintech pode dar cabeçada no teclado e tudo mais, velho não, falou que é pra fintech o cara que deixou uma Mari na Ocenia quem? você eu não e ainda meteu o louco não irmão, a batalha é por mim não tem nada a ver com isso nossa, a América do Morte tem dono eu já logo aviso eu vou deixar mamar, velho eu vou deixar mamar o exército preto aí que pega aí a a Groenlândia é tu, vampirito boa, boa não vou deixar esse bote escroto do ano ele matou tudo lá então, tá na tua mão, vampirito vamos ver se vai me deixar lá, né? aí de novo me deu errado, velho não tem, não tem como será? ué é, o Laux ele pode cair é verdade, velho mano, se o Laux tiver troca ele pode até te matar agora, velho vampirito sim, sim, sim eu vi esse movimento dele não, não não foi nem movimento deu mesmo morrer da outra vez eu não era pra colocar ali na na Suécia era Moscou será que o seu aplicativo não tá sendo controlado por alguém? é, pelo Igor Soares é, eu tenho troca mas eu não usei dessa vez ah, vamos lá, velho aqui, a gente já é a uma, duas, três, quatro velho, eu vou o Laux Não, América, eu vou deixar pro velho Vamp se virar lá, velho, vou deixar pro velho Vamp lá, o problema é dos outros, velho, passivo total, aqui a fronteira é 2, eu não preciso de nada da América do Sul, não preciso de nada da América, meu jogo tá desse lado aqui, então velho, lá eu vou, eu fiquei lá até demais, velho, eu fiquei lá até demais, e eu ia pegar a Sashatestase daacoa que ele está grande, eu vou deixar lá mesmo, mas é que eu quero dar uma prazer de uma palavra lá, que eu vou deixar praIexp respirar ou lá elas porem toda a gente tempo 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 Isso, mas enfim, mas vou vender um pouco aí, né tem que partir de uma semana passada aí ok, obviamente, mas vou te mostrar ah, já tem algo ali pra lá, embaixoaż adjacent na Valeu atiry de um momento momento, né. Tá bom, garguleta? Deixa que eu te ajude aí, você vai se arrebentar. Boa. Caramba. Que isso? É o bote? É o bote? Meu pai do céu, velho. É, travou. Pô, quando eu vou tacar não acontece isso, né? Quando eu vou defender. Ô, velho vampiro. Nossa, velho. Olha o que a Lady Letty afrontou aí. E digo mais, deixar ela mamar lá em cima. Eu vou continuar deixando, velho. Eu vou continuar deixando. Nossa, velho. Aí, aí, aí. Meu Deus. Aí, o mais irônico disso tudo é que o velho vamp, ele não... Ele deixou a Lady Letty mamar lá em cima. E a Lady Letty... Ele deixou mamar, não tô nem aí pra isso. Eu quero fazer meu objetivo, velho. Ataca o CX-2 e peco, velho. Não sei isso. Não, ataca mais devagar. Vai chegar já já os estrategistas aí. Parabéns aí aos envolvidos, velho. Eu já vi tudo. Pra completar, nós vamos perder pro chat de novo. É, pra mim. Pra mim já se foi aqui. Seja bem-vindo aos grandes confrontos, velho. Absurdo, velho. É, lembra que eu falei umas rodadas antes? Que o meu medo era aproveitar aquele sul da África. É. E falei, faz umas 10 rodadas. Falei, caramba, velho. Ela vai girar ali. Dorzitos Soares. Caralho, a gente vai perder uma pro bot do chat. Outra pro bot do jogo. Eu só tô grato que eu peguei uma cartinha, velho. Agradecer só aí. Ficar feliz. Cara, aqui, sendo bem sincero. Vamos, vamos dar um tapinho aqui, ó. Eita. Agora a gente tem a troca automática. Mano, você que tá falando passo VVV, deixa eu falar um negócio pra você, mano. Você é muito burro, tá ligado, velho? Você não tá conseguindo ver aqui o velho Vamp no Japão, velho. Você é extremamente burro, saca, velho? Então, cuidado, velho, tá ligado? Porque você tá, tipo assim, você tá sendo burro. Há 3, 4 rodadas. Eu vejo que tem gente tentando explicar no chat que você tá sendo burro. Aí você continua sendo burro. E aí, velho? Aí é duro, cara. É duro. O velho Vamp, ele tá no Japão, velho. Não tem como matar o velho Vamp. Na verdade, se eu fizer o que você acha que eu tinha que fazer, eu ia tirar o velho Vamp daqui e ia deixar outro matar o velho Vamp. Nossa, aí. Abrimos aí. Fomos defender o bote. Aí, o que que aconteceu? Tomamos uma retaliação aqui. Uma retaliação aqui, velho. E o pior, né? Do jeito que tá esse bote aqui, cheio de coisa, ele vai encher, ele vai me tirar da América do Sul. Acabou, velho. Ele vai me tirar das Américas o bote. A primeira coisa que o bote vai fazer é me tirar das Américas. A primeira coisa. Mano, aqui tá dando uns raios nervosos. Se eu cair, já sabe, hein. Deu pra ouvir? Deu. É. Hehehe. Ele tá tento, velho. Ele dá bala, tá? Vampirito. Vampirito. Tá aí, deixei o bote sem carro. Sim. Caramba, é verdade, velho. Verdade. Herói. Herói, velho. Vampiro foi o herói do... Tá tretando com esse bote. Sabe qual foi o problema? O bote tinha 11 territórios e a gente não viu, velho. Ficou botando 5, velho. E foi dele. Crack do jogo, vampirola. Fácil ainda. Crack do jogo fácil, velho. E agora você pegou a África pra tu, vampirola. Ah, o Gargula X tá como ali? É. Tá nada. Não cheiro. Tá. Ó. Falando nisso, alô, onro. Parece que o bote quer me destruir mesmo. Porque, ó lá, ele veio cavando em todo lugar que eu tô, tem ele no canto, ó. É verdade. Alô, tá ligado? Até na Ásia ali, né? Até na Ásia ele veio me verá lá. Aliás, a Ásia tá uma baita briga, né? Ô, Gargula, você vai querer vir pra América do Norte? É o quê? Você quer vir pra América do Norte? Caraca, por quê? Qual é a sua proposta? Ah, nem precisa... Já quer. Já quer. Já quer. Já quer. Essa é a sua proposta, Tubarão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita. Cresceu o olho na minha morte. Meu Deus. É duro, velho pão. É duro, você vê? Mas eu só não quero que o botlete comece a girar ali no pouquinho que eu tenho, velho. O jogo é duro, velho. O jogo é duro. Velho, o ramp vai ter que rebolar aí por essa África, mano. Qual que está como? As cartas. Nossa! 23 ali, velho? É, velho. Lá vem o rolão do chat novamente. Lá vem o rolão do chat aí, velho. Tá vindo, mano. Tá vindo. Passando a linguagem. É duro. Tá aí. Chegou. Vai foco, velho. Chegou o rolão do chat. Mas aí que tá, velho. É um momento aí. Vamos ter que... Tá ligado aquele Megazord, pô? É duro. Sabe o Felipe Corso, Juan? TV Gusta, 34 meses, desde 2018. Tamo junto, viu? Muito obrigado, TV Gusta. Coração. O Ronan Dils. Bez, o Rafael IGSS. O Gárgula vai voltar pra África aí, hein, velho. Tá aí, ó. Começo do jogo você que tava tentando dominar a África, não era, Gárgula? Rapaz, se eu te falar aqui, eu lembro, eu tô mentindo, velho. Tava uma treta, meio que tua, velho vamp. Ah, mas eu não lembro, eu acho que não era eu, velho. Não era, não era eu. Era no jogo passado, então? Era no jogo passado. É, esse foi o Eurlaus. É, esse aqui foi o Vampiro. E no fim, quem prevaleceu foi o Alete. Era no jogo nada, era no outro jogo, né? Nossa, olha o Gárgula, chegou como. O como. Caralho, velhote, eu achei que você ia dominar a África agora. Lá o Gárgula acabou com seus planos, né? Sim. Mas pelo menos você vai conseguir expulsar o bote daí, né? Ah, já passou. É porque é complicado, assim, eu tenho que pensar muito, velho. Caralho, velho, o botlet bugou. Já passou. Aham. Me matou e bugou. Bugou. Eu ainda acho, velho. É isso, velho. Ah, carta, Gal. Só carta. Que desnecessário, hein? Não, é só o único lugar que eu poderia pegar a carta. É mais plausível. Desnecessário. Dificílimo ali, Gal. Não tinha como, bro. Ô, Gárgula, você me dá uma trégua ali na América do Norte? Posso ficar de boa? Lá, mano? Lá, pá. É, ali pra América do México, ali, pá. Vai, velho. Pode ir. Pode ir. Caraca aí, ô, patrão. Acho que eu tô conseguindo ver sua boca salivando de tanto um que tá ali, velho. Vai grandão. Toma ele, carta. Toma ele, carta. Ah, lá, ó. Epa, meu Deus do céu. A camisa pra garantir troca, velho. Mano, deve tentar dar uma crescidinha aqui, né? Tentar dar uma crescidinha aqui. Não, guloso, guloso. Mas vivemos o momento, velho. Mas vivemos o momento, velho. Lady Letty tá com nove territórios. E agora a gente volta... A gente tá sete, velho. É uma crescidinha. Não deu nada errado, velho. Nada errado. Ah, vai dar carta pro bot. Que dê, velho. Que dê. Que dê. Ele tá com quatro territórios com dois dígitos no momento. Tá ligado? Quádruplo duplo. Quádruplo duplo. É. Tá aí. Reflitam, velho. Reflitam. E, ó. Ele tá chegando pra matar o velho vamp. O objetivo dele é matar o velho vamp. Ele vai matar o velho vamp e vai ganhar. Ah, mas se fosse matar o velho vamp, ele teria atacado no Japão ali, não teria? Não, porque se ele... Ele tá deixando o Japão pra atacar depois. É. Se ele... Naquela hora, na treta com você no CNI, ele me atacou em cima e deixou atacar no CNI. Ele ficou me eliminando desde o início. Eu fiquei com seis tropas. Mas eu senti que ele te atacou ali, não por atacar você, mas pra me cercar. Tanto que ele me expulsou dali. Você tá com a informação, Lau. Se ele quer matar o velho vamp. É duro. Nossa. Sorte que tem ali o botlete que te deixou uma cartinha, né, velho vamp? Sim, é minha chance. Caraca, mano. Eu... Tá sinistro esse tipo. Nossa. Seu tempo, viu, garoto? Seu tempo. É, mano. Caraca, minha cabeça tá fritando. Eu sou obrigado a falar, velho. Mas isso aqui eu posso falar que é uma... Que é um novo conquista, velho. Não tem morrido ainda. Pra mim, já é uma vitória. Não, você tá indo bem, velho. Não, a gente tem que entender que é melhor evoluir aos poucos, cara. Do que ganhar uma vez aqui e outra nunca mais. Você tá pulando pouco, aos poucos. Pegando aqui. Milt, gargula o Milt, velho. Caramba, o duro é que... O chat vai vir passando o rolão bem devagarzinho, velho vamp. Ele tá vindo. Tá. O chat tá vindo com o rolão dele bem devagarzinho, velho, mano. Falo, velho. Ai, velho. O Laux passou, né? O Laux, ele não atacou, velho. Mano, eu acho que eu vou ser... Eu vou ser adulto aqui, velho. Eu vou ser adulto aqui, velho. Faz uma troca grande aí. E é isso. Vai ser duro, velho. Olha o rolão do chat vindo pra cima do velho vamp. Só vem ele. Não, agora, ó. Sinceramente, na próxima... Pô, esse cara tem muita sorte, velho. Que é isso? Na próxima rodada, ele pode matar o velho vamp, tá ligado? Na próxima rodada, ele mata o velho vamp. É duro, velho. Tá avisado. Vocês que tem fronteira com o bot do chat, o velho vamp. Se vocês não fizerem nada, acabou. Infelizmente, aí, velho. Velho vamp, você vai ter que fugir pras Américas aqui, velho vamp. Na verdade, não tem o que fazer, velho vamp. Ô, Gárgula, você tem que tirar o bote do chat do Sudão, velho. Você tem troca. Tira ele do Sudão e bota o velho vamp no seu chiqueirinho, tá ligado? Ou tira da China. Eu tô dando uma dica sincera pra você que tá com o cérebro fritando, Gárgula. Ainda que o Gárgula deu uma cartinha pro vamp na Ultime, hein? É, não, é bem isso. Ele salvou o vamp ali, né? Não sei nem se foi consciente, porque tava fritando a cabeça, né? Mas deu uma cartinha free ali pro vamp e safe, velho. É duro. Acabou, rapaziada. Velho, vamos tá com o quanto? Vai acabar seu tempo, Gárgula. Não sei. Tá com a peste, menino? Aí, velho vamp, o Gárgula te deu mais uma rodada de vida, hein? Beleza, Gárguletas. Cara, a Lady Lash tem quatro cartas. Ela vai conseguir pegar uma carta aqui, em algum lugar ela vai bater aqui, em alguma das coisas nossas. Olha só. O Gárgula tá com três cartas. E, velho vamp tinha... E... Que isso? Que isso, velho? Nossa! É a resistência de velho vampiroto! E a facada, né? Caramba! E a facada! Bora! Guerra é assim, né? É, guerra! Mas já já acontece a água! Que Zito Soares pegou a sua cartinha, velho! Ah não, porra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, que não tem muito a fazer esses três. É, não tem muito o que fazer esses três. É... É... Amém. Ah, que dá pra matar o Logs, não dá né. O Gal que me matar velho. É muito descontratado. 3 velho. Ah, deixei pro chat matar o Logs. Mata velho. Se matar, matou velho. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Acabou pra você, Logs. Ah, sem medo. Me entregou pro cara, né, velho? Velho, eu falei, vamos cuidar do chat? Ninguém quis cuidar do chat. Ah, não, mentira. Agora eu vou jogar você quem der. Eu fui em cima dele. Quem der pra eu jogar o chat, eu vou jogar o chat. Eu quero ver o chat passar o rolão em todo mundo. Mas você devia ter segurado pra você pegar as minhas cartas, velho. Eu tô tranquilo, velho. Eu tô tranquilo. Eu acho que você vai amar pro chat de novo, velho. Mano, eu tenho muitas propriedades. da outra vez, o chat ganhou e eu tinha países. Eu, eu tô jogando pra ter países aqui. Até que ele resistiu bem, velho. É isso, mano. É duro, velho. É o chat. É o chat, né, velho? Tem que respeitar, mas... Eu acho que você guardar pra lá a cartinha, velho. Nada, nada. É o chat da Twitch, velho. Tanto que eu pensei que você ia virar na Lettia ali em cima quando você colocou na Inglaterra. Não é mim. Não, não. Agora eu tô com um novo modo de jogo, Lauks. É o modo que eu peço ajuda pra não deixar alguém crescer. Se deixar crescer, eu tento ajudar essa pessoa que cresceu a matar todo mundo. Caraca. Mas eu fui o único que ataca na Oceania, você não cumpriu isso. Ah, mas a Oceania é dele, não é? Ele não começou pela Oceania? Não, mas eu fui o único lá que foi brigar. E você não ajudou. É tudo. Então é um modo meio contraditório. É tudo. Agora, vamos ver. Tá aí. Como o chat não troca, né? Mano, a Lady Lett lá tem troca agora, velho. A Lady Lett lá tem troca. Vai ser... É duro, velho. Vamos ver como é que vai ser. Eu não tinha território no Oceania em momento nenhum, velho. Nesse jogo aqui, eu não tinha território no Oceania, velho. Ah, olha aí, ó. Ah, olha aí. Ora, ora. Quem é o chorão, né, agora, né? Aí, não é? Ah, o Gal tá estragando o jogo de todo mundo. Ah, olha aí, né? Ora, ora. Parece que a moeda virou, não é mesmo? Quando eu ficava falando que os caras jogavam tudo torto e matavam os outros, vocês falavam que eu tava chorando. Ora, ora, né? Agora, olha aí. Olha aí. Aparentemente, eu tenho troca e o jogo virou, não é mesmo? É, meu amigo. Eu ter jogado o Laukes aos leões... Quarentinha na minha porta. Aparentemente me deu a Europa, né? Aparentemente aqui, temos a Europa. Ora, ora. Quarentinha na porta do Gárgula ali. Ora, ora. Entendeu? Agora... Agora é isso daqui, velho. É isso daqui. O Laukes se foi. Mano, sabe o rapaz que eu usei a conta? O Igor Soares? Sei. Ele mandou a conta naquele outro dia, sei lá, duas semanas, né? Atrás. Olha só que herói, velho. Ele viu que a gente tá jogando agora, me mandou um sussurro falando... Laukes, desconecta pra eu poder comprar mais raios pra jogar. Que curto. Humilde, né, velho? É porque esse jogo de raio é com... Gasta quantos raios por partida? Aí. Ora, ora. A jogada foi ruim. Uns três, né? Mas quem pegou a Europa? Caralho, olha o rolão do chat, hein, velho? Caralho, que rolão nervoso. Não é possível. Ele tá batendo aleatoriamente. Não é possível. Ele tá louco. Ele tá louco. Ele tá louco. Bote, é bote, é bote. É bote. É bote? Ah, ele desconectou. Ah, chuva, velho. Eu vi que tava jogando bem. Era bote o tempo todo? Não, não. Era sim, era sim. Não era, não. Eu acho que no outro jogo também, Laukes. Era, era. É, tá bom. Era o bote o tempo todo, velho. Os caras são fodas. Não era, velho, Mampi? Era, pô. Por isso que ele vinha agressivo e pensar em Chiba ao mesmo tempo. Eu achei que vocês estavam falando sério, mano. O chat desmascarado, velho. Caiu a casa, né, velho. Caralho, velho. Era o bote o tempo todo. Loucura, hein, chat? Que loucura, mano. Nossa, o meu tá rodando. E tá rodando legal, tá? Ah, no seu tempo, Garglar. No seu tempo. Ah, tá rodando. O Laukes foi amassado pelo bote. Mantei a calma. Mantei a calma. Caramba, Garglar. Tu vai matar o Vampirola? Maldade é essa, hein, Davinho. Tá quente. Defende o tempo todo. Já não mata mais. Já não mata mais, velho. Eita. Era só um teste. Nossa. Nossa. Nossa, a Lady Lettica é você. Nossa, ela me quer muito. Acabou. Acabou. Não para, não para. Caralho, ela vai ganhar um... Caramba, velho. O bot é muito roubado. O bot é muito roubado. Você está maluco que o bot ganhou essa treta, velho. Foi quanto, X? Quanto? Eu não vi, não. Era muito pau a pau, velho. Pegando essas cartinhas. Caralho, 7v4 ganhou. O bot jogou um 7v4, que ele ganhou o 7v4 sem perder uma tropa, velho. O bot do chat. 7v4 sem perder uma tropa, velho. Aí é roubado. Que loucura, velho. Nossa, agora que você vai morrer, velho, Vamp. Está ficando perigoso cada segundo mais, Gal. Dá para ver os dados, ó. Aqui, ó. Ele reconectou, hein. Aí ele viu. É, ele deixou o bot fazer as plays e veio finalizar. Olha, ó. Foi aqui, ó. Seis contra quatro, cinco contra três, quatro contra três. Aí, ó. Cinco, quatro, três contra dois. Foi esse daqui, ó. Caiu de novo. Ele viu que o bot estava jogando melhor que ele e saiu fora, velho. Deu uma olhadinha. Estou bem, estou bem. Já volto. Coitado, ele avisou do rolê da Ashu. Esse moleque dele está frustrado, velho. Tadinho. Não, mas está jogando bem, velho. Muito. E ganhou a outra, né, velho. Cara, o jogo está tão duro que, ó. O Laux foi eliminado. O velho Vamp e o Gargula estão meio que em apuros. Eu não estou grande. E tem dois bots que são os dois maiores. Está ligado? Os dois maiores do tabuleiro é os dois bots. Eu, Laux, velho Vamp e Gargula estão perdendo para dois bots. É a revolução das máquinas, velho. Basicamente. Kynet. A Skynet está vindo forte hoje mesmo, velho. E vocês viram, mano? Quando o cara desconectou a ruaça que o bot fez no verdinho ali do mapa, foi inacreditável, velho. Não, mas ele se prejudicou ali. O bot ferrou ele, velho. Está mais rápido. Esse rolê de Skynet, eu fui falar um bagulho ontem, que eu falei assim, mano, com inteligência artificial um dia vai dar para fazer isso. Eu fiquei chocado que já fizeram, velho. Porque tem um aplicativo agora que você fala dois minutos, ele grava a sua voz. E aí você dá um tema para ele e ele devolve o áudio com a sua voz falando sobre o tema. Então, tecnicamente, você pode fazer um podcast sem falar nada. Ah, eu já vi isso daí. Aí, velho, eu estava em um live falando e eu falei assim, mano, então, antigamente tem aqueles sites que criam rostos de pessoas que não existem, mas rostos perfeitos. Né? Aí imagina um algoritmo que crie, por exemplo, nudez. E o cara vai lá, cria uma nudez feminina, vai no OnlyFans. Mas já existe, né? E maluco paga. Então, eu não sabia que existia. Já existe, já existe, velho. Full doença, velho. Meu Deus, velho. Aí. Cara, eu estou preocupado que agora o velho Vak não tem. Tem duas cartas. O bot Lady Let tem cinco. E o bot do Diego Rosa, que não é mais o bot. Cara, o Diego Rosa voltou com cinco cartas e o mapa todo dele, velho. Acabou. 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 Está rolando uma... Você percebeu, né? A Volaux, não sei se está vendo ainda, mas está rolando uma mamadola ali, generalizada. Sim. Do Gárgula e do velho Vamp, velho. Está rolando uma mamadola. Está rolando uma mamadola as escondidas ali, velho. Eu estou tentando sobreviver com hombridade, velho. Não, não existe isso. Estamos aqui, pá. Eu e tu. É a mamada... Mamada solidária, velho. Mamada simultânea, né? E a gente vai precisar medidas de veras desesperadas, tá ligado, velho? Posso pressentir o perigo e o caos. Um 83 ali, volado. Bate nele, maceta, maceta. Acabou essa mamata aí de Letty Pereira, velho. Essa mamadola. Essa mamadine. E aí a gente vai voltar Para as Américas ali É uma protegida Olha como ele voltou Ficou away, voltou Tem o mundo inteiro para ele Cinco cartas É, ele está num bom dia Mas isso aí é tática de muito prozinho Fazer isso na net, lembra, Gárgula? Sim, sem zoeira Mas era no início Ele deixava o bote tomar as decisões A galera não fica muito de olho em quem é bote Aí ele volta na quinta rodada fazendo troca Ele quer muito te matar Sim, tem um plano Acabou, Gárgula Se você não cair para cima dele agora Ele vai matar o velho Vaca Olha lá como ele passou tudo Ele passou tudo Ele não deixou nenhum lá Nossa, Gárgula Me fala que você tem troca Mata ele, Gárgula Mata ele no sudão, Gárgula Mata ele no sudão Pelo Vampiroto Nossa Esse é o momento de brilhar, velho Nossa Nossa, velho Vamp Nossa Acabou Caramba Velho Vamp O rival dos bots É isso É, o jogo vai acabar O bot vai ganhar Mas pelo menos eu posso dizer Que eu fiquei de boa na minha Europa Aqui, velho É duro, mano E tá rodando Tá rodando Tá rodando Tá rodando muito Nossa, velho O Gárgula ainda vai bater No velho Vamp Ô, Gárgula Passa 3 Passa 3 E tenta um 3v4 Tá ligado Vai que você ganha um 3v4 Tenta pelo menos Tá rodando, pô Tá travando muito Ué, você tá pelo app? Eu tô pelo app Ainda tá nessa situação Deplorável Beleza, ó Passa 3 E tenta esse 3v4 Eu acredito Nossa Deu tudo certo 3v50 Velho Vamp tem troca Tenho certeza que o velho Vamp tem troca Tem troca Esse é o plot twist da história Esse é o plot twist da história E se eu te falar que eu não olhei, velho Mano, esse é o plot twist da história Aqui O velho Vamp tem troca Não tenho, velho Olhei agora Nossa, velho Vamp Fofoco Você vai tomar outra rolada do chat, velho É a play, né? É a play Agora eu tenho troca Cuidado aí, chat Se tu errar, já sabe Caralho, velho Vou bater um pouco no chat aqui, velho Toma, chat Só mula Toma 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 caramba tá aí ó os últimos momentos aí é junto deixar minhas palavras aí para uma boa guerra eu tentei valeu ele foi ainda fiz aquela jogada para tirar as cartas do bote do roxo aí a gente a gente acabou que a gente avisou né velho tempo todo tempo todo aí acabamos avisando que isso ia acontecer nada foi feito pela ONU velho essa é a realidade aí mentira eu fui o vamp vem para a lua ser exilado comigo velho pelo menos eu o bote pode até ganhar o bote do chat mas eu treinei com mais território que ele vai ficar feliz ou não né ou não tá uns oito contra 11 é isso velho essa vitória ninguém me tira velho essa vitória ninguém me tira ó 17 contra 13 velho essa vitória essa vitória aí ó ó lá então de opa opa ele e mano ele pode ter esse 18 contra 5 e e e e e tá fazendo carminho ele tá fazendo carminho ó lá ele vai terminar ó com 16 tem 16 ó lá ué não ele tá tentando terminar com mais território que eu que eu tô falando que o chat pode ter ganho mas ó lá mas não terminou com mais território que eu lá o que está aí é duro entendi mas tem um delayzinho não tem que acabar rodada né duas vitórias do chat velho porte 2 a 0 seco carai a gente vai deixar assim mesmo a gente não vai jogar outra coisa ué carai a gente vai sair com duas derrotas pro chat tô droppando o senhor sério vocês vão deixar o jogo eu jogo eu jogo eu jogo saideira saideira vai vai saideira mas vai ser minha saideira também mano eu acho que eu vou jogar uma sinuquinha com a madame cara muito triste aí velho muito triste